Salvos, acho que não desperta o que aconteceu Casca que tava aqui, não tá mais, a alma perdeu Fez tudo o que fez, é tão imensa a minha dor A mente dela tá quebrada, é claro, ele a quebrou Então eu juro que agora eu sei qual que é minha missão Eu vou arrancar as asas do falcão com minhas mãos Imagino em uma vida que eu nunca vou alcançar Deixe apóstolo, juro que agora eu vou os matar Demônios me seguem agora, minha vida mudou Estou caçando eles como um belo caçador Atevisem e me mostram tudo que vive esse terror Encontrando a Dragon Slay, escuridão de falta Olho de volta, vê um apóstolo, vai morrer Griff te aguarda, o próximo é você Se olhar pro escuro demais, ele olha de volta Me tornando espadagem, me torna apóstolo, os carne morta E uma jornada de trevas, minha dor começa Matando inimigos, berrelite, alma, peça Sinto algo, sinto um vago só Esses seres são horríveis, mas olha, eu sou bem pior Não aguento nem um soco, que pena Afundado em ódio há tempos Em meio a todas as trevas, já se foi a era de ouro Não respondo pelos meus atos, fadas, sanguinárias Há visto, interessantes, sanguinárias Voz em meu tipo Por isso eu sei que não vou me insultar Seguirei sozinho Não vou me retornar Alguém pior que tu Já faz um bom tempo que o ódio me domina Até demônios perguntam o que é que eu sou Pelo que fez comigo, eu vou ser pior que você Já te desfala, achei negro, vamos ver se é que é Pra mim você olhou o ar Claro que se questionou o ar Que que eu devo ser Se realmente um humano eu sou o ar Pra que é tanto ódio desperta o meu pior Ser tendo pra minha ira, procurar me dominar No março que caminha, inimigos são carimã Paraíso pra escapar da escuridão Não vem a volta, mas a cada morte Não volto a sério que era antes Viz pilha de corpos, mas são todas crianças De ser não morrer, vai ser demais até pra mim Eu preciso voltar a casca, quando foi que eu me perdi Preciso resgatá-la, que era com essa mão de fora A mesma devorada, eles cão Nas metro de grifes, estremece o mundo humano Junto ao mundo espiritual, agora colapsando Monstros estão invadindo e atormentando tanto Eu preciso para isso, onde Deus torre envedando Na minha frente é onde a dor da morte emerge Eu posso escapar da morte, então me envolva, berserker Pra que é tanto poder? Agora tu vai ver O custo é minha vida, minha vida eu já perdi O ar de enriquecer, sabia que você Já até parece que a bagulha escala, eu amei Perder do meu futuro, e o mundo tomou a cor O corrido devastado, o mundo muda toda O céu do mundo humano, e ação foi quebrado Agora o maluco e demônio, só meu mesmo Por isso eu sei que não vou mais voltar Seguirei sozinho Não vou me retornar Pra alguém pior que tu Já faz um bom tempo que o ar de me dominar Até demônios perguntam o que é que eu sou Pelo que fez comigo, eu vou ser pior que você Pra que desmora, achei negro ou perseguir? Isso é o mais próximo de um reencontro A reação é óbvia De alguém que odeia Só seria gritar Falar que vai matar Mais bugger, lágrimas Só consigo chorar Só consigo chorar Tchau 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 Tchau